E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje o videozinho bacana eu vou trazer para vocês alguns aplicativos globais que vieram na MIUI 13 tá aqui no Redmi 10T Lite no Redmi Note 10 e eu tô aqui baixando o Geisha empate para galera ver ou jogar o Geisha empate no Redmi Note 10 velho vai metade da memória interna só nisso aqui então eu tô aqui baixando e alguns aplicativos você pode já tá instalando aí no seu xiaomi como o iGlobal e ter alguns algumas benesses desses aplicativos antes de mais nada desce aí se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo que hoje vai ser rapidão tá bom primeiro aqui ó eu vou trazer alguns aplicativos tá eu vou vir aqui e tá aqui apps da MIUI 13 e os aplicativos que nós vamos estar instalando são esses aqui ó o Cleaner o Galeria a Launcher estável da MIUI 13 Global o Google Security da MIUI 13 e os allpapers dinâmicos tá bom então vamos começar aqui pela Launcher vamos clicar aqui e vamos instalar a Launcher tá o que essa launcher vai trazer para você eu já fiz um vídeo aqui explicando as benesses de uma Launcher otimizada tá e o que ela vai trazer para você é justamente isso então vou voltar aqui para a tela já tem animaçãozinha ali tá vendo e tá aí a Launcher otimizadíssima tá muito boa sério tá muito boa muito bem otimizada não tão otimizada quanto a release tá ela não traz animações porque as animações foram retiradas dos smartphones low-run ok então esta é a verdade então essa aqui é a a Launcher da MIUI 13 Global usei cursos aqui são basicamente os mesmos tá mas a gente tem é o que eu disse mais otimização Ok vamos para o segundo app o segundo app que eu vou trazer para vocês aqui é o app de galeria jovens web de galeria tá bem bacana porque ele traz vários recursos e todo em português tá então vamos abrir aqui a galeria só eu achar ela aqui tá aqui ó vamos abrir aqui galeria e aqui em álbums ele traz aqui o bem o layout Zinho bem bacana e aqui ó configurações vamos repetir todos os lábios slides e é isso aí vamos ativar sincronização em nuvem vão deixar original voltar vão voltar e tá aqui a minha esposa que usa esse smartphone ela não tem aqui aqueles recursos do do eu esqueci o nome do negócio cara ai deixa eu ver aqui na minha galeria do tipos de mídia tá eu acho que esse é que os tipos de mídia ainda não veio mas olha que interessante você pode pegar vou pegar aqui esta imagem aqui ó de um sapatinho aqui tá celular de mulher né minha esposa vende esses sapatinhos aqui e tal então é a gente tem aqui aqui em edição e permitir e eu vou pedir me permitir aqui das permissões que a launcher que a galeria pede pode dar todas as permissões que afinal de contas é uma galeria oficial tá então vamos aqui editar e aqui 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 não peraí aqui ó três pontinhos e aqui a gente tem marca d'água de proteção tá vendo então eu posso colocar aqui qualquer coisa e vai aparecer a marquinha d'água ali não dá para você ver porque fica bem pequenininho então eu vou colocar aqui várias coisas ó e a gente tem a marca d'água não sei se dá para você perceber tem a marca d'água tá e aqui em edição a gente tem filtros a gente tem vários filtros e filtros novos que estavam na versão beta tá e agora estão aqui para você tá usando e tudo em português tá jovens tudo em português tá nos filtros de céu que já são clássicos do meu ae nem que aquilo aqui não vai abrir porque não tem céu aqui jovens verifique as fontes é que não tem céu certo então a gente tem aí é esses esses recursos ali na galeria outro aplicativo também vamos pegar outro aplicativo aqui que é o cleaner tá o clima é o aplicativo de limpeza ele é um aplicativo a parte que funciona dentro do aplicativo de segurança eu já falei isso aqui em vídeo tá e o clima é otimizado é limpeza do sistema otimizado tá então vou abrir ele aqui ó e vamos abrir ele lá no aplicativo de segurança é esse aqui ó limpeza tá é esse aplicativo aqui então simplesmente você alterou você atualizou esse aplicativo ele vai ser mais eficiente ele vai estar mais atualizado bom jovens o próximo aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui é o security tá security global beleza vamos abrir e aqui ó você já vai ver que ele tá todo em português tá todo em português aqui para você usar e vamos lá no game turbo que aqui a coisa muda tá vamos pegar aqui vamos vamos abrir esse gamezinho aqui só para mostrar para vocês ó e tá aí o game turbo todo em português olha aí se você está dando você ver que eu tô com janela aberta ali cara eu juro para vocês que eu vou melhorar essa iluminação aqui tá jovens ainda tô em fase de mudanças aqui ainda eu vou melhorar essa animação e o novo game turbo aqui funcionando em português tá jovens então você tem mudança de voz game turbo o redmi Note Note 8 não tem mudança de voz no game turbo tá e também mudou o vídeo toolbox vídeo toolbox também muda mudança porque porque ele tem o novo novo layout eu não sei se eu vou ter eu vou ter que ativar ele lá nas configurações então vou vir aqui em recursos especiais caixa de ferramentas de vídeo e vou colocar ele lá no YouTube deixa eu procurar o YouTube aqui YouTube vamos lá no YouTube vamos ver o vídeo vídeo toolbox aqui tá então vídeo toolbox também modificado e todo em português também tá então beleza já mais uma atualização aí tá e agora jovens deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui agora todos os aplicativos eu já instalei tá vai te dar uma melhora jovens agora os wallpapers dinâmicos só que deixa eu vou falar com vocês se eu extrair aqui ele não vai extrair tá vendo então você precisa usar o aplicativo rar para fazer essa extração então eu vou clicar aqui no aplicativo rar certo vou dar permissão que ele pede ele vai estar na descrição também o aplicativo rar tá jovens vai tá tudo aí na descrição precisa usar então aqui eu vou dar a permissão e eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer tá isso não precisa que esse caso vocês quiserem não é obrigado a usar tá então eu vou recusar aqui agora eu vou que a pp 1000 aí 13 vou clicar aqui e vou extrair Ok vou extrair para o mesmo lugar usual papers dinâmicos tá como vocês sabem o wallpaper dinâmicos eles são aplicativos então deixa eu voltar lá para o meu meu gerenciador de arquivos e vou lá vocês vão ver a quantidade de aplicativos que tem aqui dentro olha aqui então eu vou pegar um wallpaper dinâmico qualquer vou pegar esse aqui e vou instalar e pronto ele instalou aqui ele tá instalado no sistema porém você não consegue acessá-los tá E aí é onde entra o activity launcher certo eu vou só ver se eu tenho ele aqui eu acho que eu não tenho ele nós vamos lá na Play Store baixar ele também o activity activity launcher tá eu vou instalar ele aqui é rapidinho ele é pequenininho beleza vamos lá olhar ele aqui então a gente vai segurar nele informações do app e vamos aqui em outras permissões e atalhos na tela inicial sem permitir jovens eu vou fazer uma coisa todo mundo tá reclamando dessa atualização do Note 8 a minha esposa ela odeia o Note 8 não tô zoando não depois que ela usou o Note 10 já passou de ao Note 8 e ela tá gostando dessa atualização jovens eu realmente não sei o que que vocês estão achando de errado aqui tá mas bora lá então eu vou clicar nele aqui ele vai abrir vai fazer aquela leitura dos apps aqui tá E aí é onde entra a questão nós vamos procurar o aplicativo wallpaper aqui tá se ele não tiver nós vamos ter que baixar lembrando que você quebrou aí 12.5 Android 11 nós Red Note 8 tá você que tá no meu ai 12.5 pode tá fazendo isso aqui não dá problema não tá qualquer um que tá na 12.5 então vou clicar aqui vou procurar por wallpaper ó opções de plano de fundo que que eu vou fazer eu vou clicar nele aqui tá e plano de fundo interativo eu vou segurar e criar um atalho na área de trabalho cria um atalho aqui eu vou clicar e aqui nós temos o plano de fundo que a gente o plano de fundo dinâmico tá ele carregou ali você permitir tela inicial de bloqueio pronto e o plano de fundo dinâmico tá aqui funcionando eu vou olhar na tela de bloqueio e o mesmo esquema tá da da MIUI 13 ó ele fica estático aqui e a partir do momento que você desbloqueia ele movimenta certo bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau